Ok, Gabislo, chamei você aqui hoje porque você é o novo membro do grupo dos Black, certo? Certo, mano. Mano, essa addon aqui é uma addon exclusivas para o grupo Black, então eu tô chamando você pra testar e, tipo, ver a sua reação. Você vai ser a primeira pessoa a ver. Eu já vi, eu já testei e eu tô ajudando a fazer, porém eu quero ver a sua reação. Primeiramente, Gabislo, tem esse menu aqui que você clica e se cria, só que eu acho que se clicar nós dois juntos vai dar B, ó. Aqui tem o Chihun, tem o Zumaki, Senju, tem Ryuga. Mostra a força, o nível de poder, etc, tá ligado? Como você pode ali, tá tudo nivelado. Bom, qual você quer escolher entre esses clãs? Mano, eu acho que o mais interessante aqui pra mim é o Uchiha, velho. É o Uchiha? Então, beleza. Por enquanto, eu vou aqui pegar o clã Ryuga, vai. Pegou o clã Ryuga, pronto. Aí, você pegou o Uchiha? Pegou o Uchiha e, caraca, mano, tá muito bem feito esse olho aqui, mano. É, ele tá bem bonitinho, bem cartunesco. Lembrando, galera, quem fez essa, no que que tá fazendo, é o Pandacraft, tá? Então, o canal dele tá aí na descrição e, bom, passem lá. Bom, você tem quanto de força aí? Mano, eu tenho dois de força, velho. Ah, você já começa mais forte que eu. Tenho força 1, vida 5, speed 1, pulo 1, resistência 1 e 0 de regen. E você? Mano, deixa eu ver aqui certinho. Tenho 5 de vida, 1 de speed, 1 de pulo, 1 de resistência e 0 de regen. E dois de força que eu falei. Ah, sim. Então, aí tem esses dois menus. Esse menu aqui de menu comum é, porque raro não tá funcionando. Então, bom, já ignora ele, pode colocar ele aqui no seu inventário e etc. Porém, ah, não dá pra deixar, então eu tenho que deixar ele aqui. Esse outro menu, ele funciona. E aqui serve pra atributos que ainda não tem, então não vai servir. Lojas e treino também não. Porém, tem missões, sim, mano. Essa é cheia de missão. Que nem a primeira missão aqui é derrotar o Iruka-seisei. Aí a segunda missão é derrotar o Mizuki. Então, você vai fazendo um modo de história bem legal. E com ele, você vai conseguindo chakra pra conseguir os seus craft. E também tem uns bichos aqui, tipo, como você pode tá vendo ali, ó. Tem o Hagoromo, tem Naruto. Tem vários bichos por aqui que vai te dar, tipo, chakra pra você fazer os seus craft. E os bichos não tão me atacando, porque eu tô jogando no Peaceful e é só pra mostrar mesmo e etc. E, bom, esse Upi chakra também vai ser removido, tá? Vem mini chakra e etc. Então, as missões vão te dando esses chakra. Os personagens aqui também te dão chakra. Tem personagem que dá mais chakra e tem personagem que dá menos chakra. Então, depende contra quem você vai lutar. Tem esse daqui também, que é pra você spawnar a Kurama. Se liga aqui, Gabislo. Ó, palma, você bate e toma a Kurama. A Kurama parece um cachorro aqui, meio amassado e etc. Mas tá legal. A Kurama com rostinho é deformado, mas do rosto pra trás ela tá bem bonita, tá bem legal e etc. Mas, bom, tem vários e vários modos. Deixa eu entrar aqui no Game Mode C só pra mostrar os modos, mano. E tem, tipo... Mano, uma coisa que eu achei muito louca é o Shift, mano. Ah, sim, é bem bonito, né? Os modos em si aí, bem bonito, é muito bem feito, porque é uma Adon Cartunesca. E todo mundo que me conhece sabe. Adon Cartunesca é o que me ganha. Como vocês podem estar vendo, tem muito, muito, muito mole. Que nem tem os Biakugans, o Dourado. Tem, tipo, o Biakugou da Sakura. Tem esse Biko Sharingan, que eu acho que é o modo mais forte, se eu não me engano. Porque ele é a união de dois Hines Sharingan mais o Biakugan. Então, tipo, ele é força 10, tá ligado? Ele é muito forte. Deixa eu ver aqui se o Hines Sharingan é mais forte ou mais fraco que ele. Vamos ver. É, ele é mais fraco, ó. Caraca, mano. Não, eu peguei o Hinegan vermelho. Cadê o Hines Sharingan aqui? Hines Sharingan. Aqui, ó. Vamos ver. É, ele é força 15, né? É mais forte. Caraca, mano. Ele é mais forte. Bom, então esse é o modo mais forte da Adon. E é bem legal. Mas sabe o que é o legal dessa Adon aqui, Gabslo? O que, mano? Mano, como eu falei, é uma Adon de Youtubers, né? Sim. Então, se liga. Procura aí o seu nome, Gabs. Calma aí. Deixa eu ver. Não é possível isso, mano. Coloca aí o seu nome. Caraca, mano. Carma do Gabs. Manguei que o Eterno. Manguei que o Hine Sharingan, velho. Meu Deus, mano. Sharingan do Crazy. Manguei que o Sharingan do Crazy. Eterno do Crazy. Tem o Karma do Crazy. Se liga. Olha aqui, ó. Bem legal. Com uma aranhazinha, né? O símbolo do canal. E aqui, etc. A aranha preta, que é o Manguei que o Sharingan. E aqui é o Eterno. Então, tipo, bem massa. E se liga no meu Karma. Ó. Toma, tá? Vermelho. Coloca o seu aí. Mostra os seus modos. Mano, na moral. Calma aí. Vou começar por esse mangue aqui. Nossa, mano. Muito bonito, velho. Coloca mais aí. Calma aí. Deixa eu ver aqui o próximo também. Deixa eu ver aí. Eita. Deixa eu ver o que é o negócio aqui. Calma aí. Beleza. Deixa eu ver. Ô. Com sanguezinho. Cadê o seu Karma? E o Karma é esse aqui, mano. Bora ver. Seu Karma é verde. Que da hora, mano. Bom, e aqui tem vários e vários youtubers aqui do grupo dos Black, tá ligado? Ó, que nem isso. Vocês vão ver. Tem aqui que é o do Khan. Tipo, sim. O Khan. Esse cogumelozinho. Bem legal. Tem o do Veneno Gamer. Tem o do Tenchi. Do Lost. Caraca, mano. Tipo, de todo mundo que é aqui do grupo, velho. Cadê? Tem o que vocês vão encher o saco pra eu mostrar. Mas eu não gosto muito. Ó, o da Ju também. Eu não gosto muito desse carinha aqui, mano. Calma aí. Deixa eu procurar ele. Aqui tem... Mano, tem muito. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Cadê? Aí, Inê. Olha aqui. Inê Mafu. É, galera. Vamos lá mostrar as coisinhas do Inê Mafu aqui pra vocês. Ou o do Khan dos que eu mais gosto, tá? Porque esse cogumelozinho aqui. Bem legal. Bem bonito. Bem insano, assim. Esse cogumelo do Khan. Mas vamos mostrar aqui o do Inê. Esse daqui, bom. É o do Inê 1. Tá ligado? É mais inspirado no Nushisui. Que é o personagem favorito dele. Então aqui, ó. Esse daqui é o Karma do Inê. Black. Então, bom. Inê é o Inê Black. E é isso. Vamos fazer uma batalha? Mano, bora, velho. Coloca... Pega os seus três modos. E eu pego os meus três modos. É, primeiro é o Sharingan Normal. Depois é o Maguí que é o Sharingan. Depois é o Maguí que é o Eterno. E o Karma. Pode ser? Pode ser, mano. Eu peguei aqui já. São quatro modos autotais, né? Sim. Pega então o seu Sharingan primeiro. Calma aí que eu... Calma aí. Coloquei aqui já. Colocou ele? Beleza. O seu é força quanto? Mano, calma aí. Beleza. Força três, velho. O meu também. Vida 8, né? Speed 3, pulo 4. Sim. Ah, então. É tudo nivelado. A única coisa que eu vou ter que arrumar é a resistência. Sabia que nós não vai se dar dano? Putz, isso aí. É, porque a resistência... Olha aqui, ó. Pode me bater, ó. Ó, a resistência é 5. Não vai dar dano, tá ligado? Putz. É, então. Acabei de tirar a resistência aqui. Aí, Gabislow. Acabei de arrumar os modos e agora eu vou te amar pra xinxa. Vamos primeiramente com os olhos normais. Seu Sharingan e o meu Sharingan. E depois a gente muda pro Maguí que eu depois pro Eterno e por último Karma. Pode ser? Pode ser, mano. Já tô com o Sharingan aqui, então bora lá, velho. 1, 2, 3 e... Valendo, Gabislow. Toma, calma. Cara, não sei se no PIS... Você tá no GM, não? Eu... É... Meu... Meu Deus, mano. Esse cara pilantra. Vai. Calma aí. Pode ir. Nada aconteceu, bora. 1, 2, 3 e... Valendo, bora. Bora. Ah, agora sim. Tá vendo, molecote? Tá vendo? Toma. Ai. Toma o combo. Calma. Nossa, nossa. Nossa, Gabislow. Nossa, Gabislow. Nossa, Gabislow. Meu Jesus. Tá. Nossa, o cara... É assim mesmo, galera. Quem entra pro grupo assim, novo, tem que tomar combo pra mim, né, mano? Toma. Que isso, Crazy. Ô, eu vou morrer, Crazy. Crazy. Só tomou pro WTap. Tomou pro WTap. Ô, eu tô treinando meu PVP, tá, mano? Cara, eu tô decepcionado. Comigo mesmo assim, cara. Bora, bora, bora. Vai, vai, com uma Geek agora, com uma Geek. Eu vou ser o Crazy. Pronto. Tô aqui com o meu ativado. Pode ir? Pode ir, mano. Um, dois, três e valendo. Então vai. Vamos streifar aqui, bem bonitinho. Ai. Beleza. Se liga, Gabislow. Se liga, Gabislow. Nossa, Gabislow, eu tô dando a volta em você, Gabislow. Eu tô dando... Tá de hack, Crazy. Tá de hack, Crazy. Crazy. Ai, Gabislow, meu Deus. Vamos combo. Nossa, se não der esse copyright, eu ia colocar aquelas músicas de 2015 de PVP. Olha o combo. Vamos combo. Nossa, olha isso. Meu Deus, mano. Eu falei, mano. Tô treinando meu PVP, velho. Calma. Calma. Ai. Beleza. Tá, aqui eu já tomei. Aqui eu já tomei. Beleza. É que eu não tenho muito clique, então eu tenho que compensar na move, tá ligado? Eu só faço 14 CPS. Ai. Ai, acho que eu vou morrer. Ai. Vai, vou fazer butterfly agora. Meu dedo cansou do Jeter. Nossa, mas no butterfly eu tenho mira, gente. GG, moleque. Cote. 2 a 0, mano. Ziccree. Agora usa Eterno. Decepcionado com o Scree. Agora ganhei, mano. Vamos ver. Aê, caraca, mano. Olha o Eterno que foda, mano. Vai. 1, 2, 3. E vai. Além do Gabi Slow. Nossa. O Gabi Slow, ele já chega... Já tá virando rotina, mano. Nossa, tu tá tomando... Ai, apertei, ué. Sabe o que que... Na onde você tá tomando combo? É. No S... No S-Tap, né? Nem no W, mano. Olha aqui. É no S, ó. Aqui, ó. Agora se essa... Pronto. Caraca, velho. Caraca, velho. Estreifada. Estreifada de milhões. Toma. Não tô gostando disso. Eu posso falar por que eu tô treinando o PvP? É. Por que eu tava pensando em treinar pra ir pra Copa HG, mano. É que quem ganha a Copa HG ganha um PC Gamer, tá ligado? Nossa. Olha aí, mano. Se eu treinar, posso... Talvez ganhar, né, mano? Fiquei com 100 de vida. Grave Slow. Eu tô decepcionado comigo mesmo. 3x0. Bora pra último? Bora pra último. Vai. Usa o seu Karma. Tá em... Eu usei já, mano. Meu Karma lindo. Pronto? Bora. 1, 2, 3 e... Valendo. Nossa, olha o barulho só do Jitter Click. Ai, me amizou. Nossa, mano. Não, tem que... Ai, agora você acertou um, hein? Caraca. Toma. Você acertou um, eu também acerto, mano. Ah, e essa daqui você jogou... Você jogou bem essa, hein, doido? Aqui. Você tá hardou? Ai, minha mão tá doendo, velho. Nossa, aqui você tá hardou, né? Aqui você tá hardou. Aqui você tá hardou. Você vai ganhar uma, você vai ganhar uma. Gabi Slow, você vai ganhar... Ai, eu fiquei com 14 de vida. Caraca, Gabi Slow. Bom, rapaziada. Essa daqui é a Adam, como vocês podem estar vendo. É... Então, é a Adam e o Youtubers do Nighted. Adam dos Blacks. E eu espero que vocês tenham gostado. E comenta se vocês estão ansiosos pro download dela. Ou não, tá ligado? E se quiser que eu mostre mais coisa, eu posso fazer um vídeo 2 mostrando. E bom, o novo membro dos Blacks é o meu novo patinho, velho. Todo mundo que entra tem que virar meu pato, mano. Todo mundo. É isso, velho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.